O que é essa baleia? Beleza pessoal, vamos sair daqui de dentro vamos lá atrás dela, acho que ela vai seguir a carte dos... Ela está vindo ali, a gente vai lá para a igreja porque está tocando sino, eu acredito que tem gente lá Então vamos lá, ela está indo bem devagar Oi filha, acho que uma arminha boa aí Passa a arma aí para mim? Passa a arma aí para mim Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar bem aqui Por isso que eu vou ter uma casa aberta ali Vamos dar uma corrida lá Show Beleza, tem algumas coisas que a gente precisa Você não tem que ir para a igreja, depois de tudo Os locais provavelmente chegam em um bote Vamos ver se ela tem um bote aqui Ok, Artyom, eu vou subir ali enquanto você levar o bote para a igreja Olha lá, quer que eu vou lá na igreja? Vamos lá Vamos lá Tá, está dizendo que é que nem jogo de carro Opa, pera, volta Que nem jogo de carro, da direita, debaixo, gatilho do Xbox Tu anda Daí se tu apertar o outro, na verdade era freio E volta para trás Último os monstros ali, olha Que aquilo ali Vou dar medo Sai, 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 sai Oi meu Deus Passaram perto de mim Vamos empurrar no Gil Artyom, eu estou no top É um lugar excelente Pesada Eles estão pedindo para a gente dar Ela pediu para a gente dar na igreja A igreja está lá, então a gente vai ter que dar a volta De boas, de boas Olha, tem uns monstros todos doidões Parece que você foi encontrado Encontraram Artyom, há uma mulher na torre da bell tower Estava pedindo uma roda ou algo Por favor, investigue Tá bom, vou investigar Eu vejo pessoas na igreja Ninguém parece estar armados Nós melhoramos tentar a abordagem aberta Vamos não fechar primeiro, tá bom? Que loucura, gente Tem uma igreja no meio aqui do nada Dessa terra de ninguém Que paz e eu acompanho Esse cara parece gente boa Tem um menino Tem um sermão acontecendo aqui Olha o menino, olha a cara do menino doidão Vamos escutar o sermão Que cara loucão Que cara loucão Que loucura Mas esse aqui parece mais uma seita Olha só que loucura Tá, eu não consigo passar com o barco ali pro lado Agora foi, barco bugul Barco bugul Pó, o cara nos trancou Deu uma herda aqui, vai dar uma herda Visão bonita do gênero Vamos lá O guri ele tá revoltado Acho que a gente vai ter que salvar eles ali Porque o guri tá achando que eles são diabólicos Tem medo dessa história aí Ah, chegamos O cara do guri ele tá voltado É aqui pra nos salvar Eu não acredito Eu não acredito Eu tive tudo Mas perdemos esperança Nós não estamos daqui De aqui O Silêncio nos deixou aqui um ano Há um ano Sim Os dão de briga não nem falar com heretics Mas eu vou te dizer tudo Eu vou te dizer tudo Que eu vi nesse lugar Há um voo que está chegando Pelo cobrado de fogo Oh, é o guarda do guri O Silêncio os culpou Como os locais Mas além disso O guarda do guri ele tem armas Ih, o guarda do guri ele tem armas ferrando Tá bom tia, valeu Vamos escapar Tá se aparecer aqui pra mim Eu vou Agora apareceu Tá me bugado Agora apareceu Agora se apareceu Vamos lá Os cara invadiram A gente vai ter que passar Alguém escondido Opa Beleza Vamos pegar ele por trás Vai, vai, vai Devagarzinho Vamos devagarzinho Beleza Eu acho que eles não me viram Vamos tentar ir escondido por aqui Loucura 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 Opa Tem o guardinho ali Vai, 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 vai Beleza Deitando mais um sem ser vista O negócio tá bom Da cabeça doido para a mulher e a criança Beleza A gente tem que levar a mulher e a criança Tinha um cara ali Beleza Beleza, subimos aqui Tem alguma coisa? Ui, que lugar aqui estranho doido da sua boneca Beleza, tem um que estão passando ali Opa, tem gente aqui Opa, tem gente aqui Não, vamos descer, não, vamos descer Calma Meu Deus Opa 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 Tem kits, tem coisas para a gente pegar aqui Beleza Tem mais coisas para a gente pegar aqui Quase que a gente foi embora Deixa eu passar Ah Ah, eu vou descer Beleza, mas eu não sei ser visto Ih, agora ferrou Ih, agora ferrou Ih, agora ferrou Ah, me envio Ah, que droga Agora ferrou Agora vai vir todo mundo Ah Vamos lá A gente precisa sair daqui A gente precisa sair daqui Vamos lá, vamos lá Ah, beleza Vai Beleza, vamos descer o barco Vai, 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 que nós vamos morrer Vai, tio. Vai, vai. Aí, aí. Pega logo isso aí. Pernas para quem te quer, né? Fora! Eu acho que aqueles não me acertam mais, hein? Puta, tem uns bichos doidos vindo aqui. Tá, filha. Já tô indo aí. Tô tentando. Tem uns bichos na minha direção. Me pegou. Que loucura, mano. Que bom que a gente escapou sem precisar ter que matar o resto dos soldados. Já quando nós vamos bateria... Sai! Que bicho feio! Por que isso parece uma barata gigante? Queria gastar sobre esse... Aham. Acho que era preciso. Já estamos ainda aí. Já estamos ainda aí. Vamos lá. O que foi? Ai meu Deus. O que é essa baleia? Bora aí. Que loucura, mano. É uma baleia. Será que ele vai me salvar? Vai. Morra! Que sorte que a gente conseguiu. Quem é esse cara, tio? Quem é tu? É, foi o que eu imaginava. Era uma baleia. É uma baleia. É uma baleia. Tá, agora senti dela, beleza. Então, eu só tive uma sede de front row, assistindo-te lá. E assim, você subdua as forças de ocupação, com uma cruz e uma oração. Engraçadinho. Ana já se reportou sobre o culto. Como é que a gente conseguiu voltar para a Moscou, sem até virar uma vez. Eu estava tentando vencer uma garota de um traidor. Fala de sorte lá. Por que todo mundo tem missões divertidas? O colonel te critica e tudo, mas ele te dá todas as melhores ações. Essa é a sua forma de mostrar a facção? Ou tentando te matar? Fala e ou só tentando uma larga e larga. Para dizer que é injusto. Eu fui derrotado da Moscou, e por quê? Estarando na fonte e sentando em um fogo com uma espécie de espécie. Tá bom tio. Tá muito revoltado. Tá bom tio. Quer que eu vá lá? Eu vou lá então. Tá, tem um ponto de interrogação aqui. Então deve ter alguma coisinha boa aqui. Tem um cara morto aqui. Só que ele não tem outros boots. Você pode conseguir a melhora com os equipamentos de salho em uma bancada. Tá, beleza. Tem que acender a fogueirinha aqui. Já está acesa né? Eu apaguei a fogueira. Deixa eu ver se era esse que tinha que fazer. É, já funcionou lá. O que a gente tinha que fazer aqui. Então a gente vai agora lá para o ponto. Deixa eu ver se é esse caminho aqui, beleza. É aqui a direita. Meu Deus, tem um monte daqueles monstros ali. Ah, ah. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Eu fico com ele. O quê? Eu fico com ele. Atairo guys. Eu acho que eu tinha sido atacado. Ah, beleza. Aqui já não tem mais radiação. o que é que a luz é essa atrás de mim o que é isso cara a que loucura é um caranguejo supermutante ah, vai acabar minha bateria, minha munição vamos correr né, vamos voltar ah pô, ele tá vindo beleza, é reto aqui, cai fora bicho chato caramba, vai ver 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 que loucura por isso que eu não gosto de camarão, não sou fã de camarão tá aí dando isso aí tá, é por aqui, vamos passar pelo gelo deixa eu ver a gente deve pro ver errado né é aqui em cima a gente chegou no ponto certinho aqui no trem já tem gente aqui e aí e aí e aí O que é isso?